Oi gente, estou aqui com a Nath, o homem deita, não percam SOSRJ, primeiro episódio, espero que vocês gostem, beijo! Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vim fazer um vídeo super maneiro, que é comentando sobre o filme que eu fiz para o canal do Thelbeck. E também fazer alguns comentários do porquê do meu sumiço aqui no canal. Estão curiosos? Então, bora nessa? Partiu, vinheta! Então, como vocês já sabem e já leram aqui embaixo o título, o foco do vídeo é falar um pouco sobre a minha experiência ao fazer o filme com o Thelbecker ontem. A minha gravação foi ontem e ele já postou no canal. E eu vou contar um pouquinho para vocês. Mas antes, eu vou falar um pouco sobre o porquê do sumi do canal. Foi complicado, mas eu posso garantir que eu estou de volta e não vou parar de fazer os vídeos mais. Mas antes, eu quero que vocês inscrevam-se no canal, dêem um like no vídeo, comentem, compartilhem, cliquem no sininho. É só ativar o sininho aqui embaixo para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no meu canal. Voltando ao foco. Eu sumi do canal porque eu quebrei duas partes do tornozelo. Foi bem difícil de ir à faculdade, de ir ao trabalho, de voltar à minha rotina normal. Porque eu coloquei o gesso no pé. Eu caio da escada, eu pisei em falso na ponta do degrau. Aí eu fui rolando, meu pé virou, meu corpo caiu todo em cima dele. Fiquei um mês e duas semanas com o gesso no pé. Quebrei a parte de cima do tornozelo e ao lado. Foi sorte não ter soltado, mas graças a Deus eu estou me recuperando. E agora já voltei para a faculdade, já estou voltando à minha rotina normal. E se Deus quiser, eu vou voltar a fazer vídeos aqui para vocês. Pelo menos uma vez por semana. Também eu vou tentar fazer vídeos com mais frequência. Ah, e mais uma coisa. Tudo bem, querida? Mais um motivo de ser sumido aqui do canal foi porque o meu celular pifou. Eu não consegui mais gravar em lugar nenhum. Eu só gravo pelo celular porque eu edito os meus vídeos no Viva Vídeo Pro, ele pifou. Eu fiquei sem como gravar vídeo. E agora eu estou com o celular novo. E é mais um motivo para eu voltar aqui a fazer vídeos para vocês. Então, desculpa, mas eu estou de volta, queridinhos. Mas, é isso. Eu tinha que dar alguma satisfação para vocês. Eu estava morrendo de saudade. Mas também não saí daqui do canal em nenhum momento. Eu acabei comentando com vocês, conversando nas redes sociais. Enfim. Voltando ao foco normal do vídeo. Agora sim. Eu, como escrita do Théo Becker, que fez um vídeo a cada... Há mais ou menos três meses atrás. Foi uma experiência incrível para mim. Porque eu não esperava. Eu, simplesmente... Eu entrei numa live. Um dia ele falou que ia convidar dois inscritos para fazer um filme com ele. Eu entrei. Foi uma das primeiras. Quando eu vi, ainda tinham 32 curtidas. Saí comentando, comentando. E caiu que ele acabou vendo. Acabou que a primeira frase que ele viu foi a minha. Onde eu, tipo, abri o meu coração em alguns momentos. Eu quero ser atriz desde os cinco anos de idade. Sempre foi o meu sonho. Eu já fiz teatro três anos. Alguns meses eu já fiz sinal de atores. E ele acabou lendo isso. E na hora ele achou super espontâneo. E acabou que ele me chamou. Ele ainda falou. Ele me chamou. E na hora, realmente, eu nem acreditei. Para falar a verdade. Eu nem acreditei até agora. Para sermos sinceras, eu ainda não acreditei no que aconteceu ontem. E foi incrível. Foi especial. Foi uma experiência única. Algo que eu não esperava. Claro que eu fiquei preocupada com esse lance do meu pé. Mas, por incrível que pareça, parece que encaixou na história. E vou deixar o link aqui para vocês, aqui embaixo. Na descrição. Nos cards também. Eu não sei se é aqui. Ou não sei se é aqui. Eu sempre me confundo. Vou deixar o link na descrição. O vídeo, ele já postou. Foi muito rápido. Eu esperava que ele fosse fazer edição no computador. E que ia demorar uma semana. Tinha até me perguntado. Eu respondi isso nas redes sociais. Ah, deve sair semana que vem. Quando eu cheguei em casa. Só deu tempo de tomar banho. O terminal do banho que eu olhei assim. Eu falei, não acredito. Ele já postou. Eu entrei no Instagram dele. Ele tinha botado nos stories. E aí, colocou o link. Arrasta para cima. Eu falei, não pode ser o vídeo. Eu entrei no canal dele. E estava lá, gente. Eu nem acreditei. Eu olhei assim. Enfim. Foi incrível. Foi uma experiência única. Como eu já falei. Ele é super gente boa. Ele tranquilizou. Deixou a gente super calma. Eu fiquei super calma. Atuando com ele. Deu, mas assim. Ai meu Deus. Foi. O Thalbeck, ele é assim. Eu tenho que agradecer. A oportunidade que ele me deu. E. Sinceramente. Eu nem acredito. Ainda. No que está acontecendo. Eu achei. Demais. Eu acompanho. Alguns youtubers. Eu acompanho. Vários autores também. E ele é o único. Que dá essa. Oportunidade para os inscritos. O canal dele. É todo. Como diz. É um livro aberto. Eu particularmente. Nunca vi uma pessoa pública. Assim. Abre a vida. Como ele abre. No canal dele. Sendo ele mesmo. Sendo verdadeiro. Sendo real. Então. Eu posso dizer. Que foi uma experiência incrível. Foi libertador. Foi. Oportunidade única. E que foi incrível. Foi maravilhoso. Eu gostei muito. E eu quero agradecer. De verdade. Porque eu adorei. E foi melhor do que eu imaginava. Sinceramente. Eu gostei muito. 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 Eu quero agradecer demais. Eu vou deixar alguns textos aqui para vocês. E eu quero que vocês. Venham aqui embaixo. Quem ainda não viu. Que visualizem lá no canal do Talbecker. O Homem Daíta. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Vou deixar aqui no descarte para vocês. E é isso. Então. Com vocês. Alguns textos. Que sede do caramba. Fiquei sair dois minutinhos. O Homem Daíta. E aí. E aí. Não se esqueçam, como eu já falei, inscrevam-se no meu canal, dê um like, comente e compartilhe Clique no sininho para receber as notificações e inscrevam-se no canal A Natasha vai, mas volta Tchau Um beijo para vocês e até o próximo vídeo Falou? É nóis Um beijo e fui